Música Olá, o Brasil é conhecido mundialmente pelas praias e belas paisagens, uma combinação que atrai muitos turistas. E por que não aliar belezas naturais à riqueza culinária? O Ministério do Turismo abriu chamada pública para apoiar propostas que divulguem destinos turísticos com ações que valorizem a gastronomia regional. Para falar sobre o assunto convidamos Neuza Portugal, ela é diretora do Departamento de Qualificação, Certificação e Produção associada ao Turismo do Ministério do Turismo. Olá Neuza, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Olá Carla, primeiramente eu quero agradecer a NBR pela oportunidade de estarmos aqui divulgando uma ação inovadora do Ministério do Turismo. Bom, para a gente começar Neuza, turismo e culinária e gastronomia são assuntos diretamente ligados? São essencialmente ligados, porque as pessoas antes de viajar, hoje elas têm uma preocupação muito grande, não só com o conforto, com a hospitalidade, com o transporte, mas também com a gastronomia local. Conhecer a diversidade gastronômica do destino ao qual elas pretendem visitar. E isso é reforçado, é evidente aqui no Brasil? Isso aparece com muita evidência aqui no Brasil, recentemente o Ministério do Turismo fez uma pesquisa, e um dos fatores que ficaram evidenciados é que a gastronomia é motivação para o viajante, para decidir inclusive o seu destino. E foi perguntado para os visitantes estrangeiros, né, a relação à qualidade da alimentação da gastronomia brasileira, se é boa ou muito boa. 95% das pessoas entrevistadas responderam que a gastronomia brasileira é boa ou muito boa. E os brasileiros, né, aqueles que são praticantes do turismo interno, também 86,6% responderam que a gastronomia é boa ou muito boa. E outro item, assim, que é relevante, que os viajantes, né, os turistas brasileiros, que são praticantes do turismo interno, eles investem mais na gastronomia, né, no fator gastronômico, perdendo apenas para o transporte, então assim, e para a hospitalidade. Então você percebe que as pessoas estão preocupadas com viajar bem, ter o conforto e apreciar a boa comida, bons pratos, né, isso a gente tem no Brasil, a gente tem com sobras. Exatamente, né, tem o Acarajé na Bahia, tem o churrasco, né, que encanta aí os estrangeiros. Exatamente, temos o Acarajé na Bahia, temos o pão de quijo em Minas, tem a galinha caipira também de Minas, tem o frango com piquinho no Goiás, tem o vinho no sul, tem o chocolate, o café colonial em Curitiba. A gente poderia ficar aqui um bom tempo falando só de essas delícias, né, da diversidade, que é a diversidade gastronômica no nosso país. Bom, diante desse potencial que a gente tem, há espaço para crescer, há espaço para ser explorado? É um espaço que a gente precisa ainda de aportar mais esforços, mais incentivos, definir políticas mais consistentes, é porque a gente sabe que o país, ele precisa desse apoio, desse norte, né, de encaminhamento. E a gente precisa também do apoio dos empresários, né, do trade local, para que a gente consiga implementar, porque não basta você pensar a política, você precisa ter um apoio lá na ponta para materializar essa política. Mas é um mercado que precisa ainda crescer e que tem muito ainda a ser feito por ele. E qual a ideia com o lançamento dessa chamada pública? O que vocês pretendem? Bom, é nessa perspectiva que o Ministério pretende apoiar projetos, né, de valorização da gastronomia regional e projetos que é que sejam diferencial ali na competitividade do destino, que promova a competitividade do destino. Tem várias ações que os municípios poderão estar apresentando como proposta e que nós vamos estar analisando essas propostas dentro dos critérios pré-estabelecidos no edital e vamos estar apoiando no sentido de dar esse suporte, né, na implementação desses projetos. Vai ser suporte financeiro, vai ter também assistência técnica, enfim, algum tipo de qualificação, capacitação, consultoria? O próprio critério de definição dos 214 municípios que foram priorizados com esse edital, nós tentamos alinhar a qualificação do serviço com a qualificação do produto. Tanto é que um dos critérios de participação é que o município pertence ao mapa do turismo e tenha sido contemplado pela qualificação via Pronatec. Pronatec é um programa de qualificação técnica, hoje nós temos uma parceria com o Ministério do Turismo, onde ofertamos cursos de qualificação profissional para todo o segmento turístico. Bom, 214 municípios, onde é que ficam esses municípios? Esses municípios, na verdade, eles estão distribuídos em todas as regiões brasileiras. A gente definiu esse critério justamente para oportunizar a participação de todas as regiões e, assim, tanto o município quanto qualquer outra entidade pública ou estadual, municipal, também poderá apresentar projetos, concorrer à apresentação desses projetos. Mas eles estão distribuídos em várias regiões, em todas as regiões. Agora, essa é uma iniciativa pioneira? Enfim, qual vai ser o critério para a seleção dessas propostas? O que vai pesar mais? É uma iniciativa pioneira, eu acho que é a primeira vez que o Ministério publica um edital para esse público, e a expectativa é que a gente realmente consiga, que os municípios consigam apresentar propostas, o tempo não é muito longo, mas a nossa expectativa é que o município consiga preparar e elaborar essas propostas, tanto é que no momento da apresentação o Ministério procurou flexibilizar um pouco o encaminhamento dessas propostas, de modo que no segundo momento a gente vai poder dar até um suporte na formatação, na finalização da proposta, para que os municípios consigam realmente apresentar e desenvolver o projeto. Mas em princípio, a gente vai dar esse apoio técnico na formatação, na finalização dessa proposta, e vai estar dando apoio financeiro. Hoje os projetos, eles poderão ter um valor mínimo de 100 mil reais e o valor máximo de 300 mil, mas não significa que o projeto, que o valor máximo tenha que ser 300 mil. 300 mil é o limite de orçamento que o Ministério poderá estar aportando. Mas quando a gente fala de apoio a projetos a estados, municípios e distrito federal, a gente está falando, principalmente, de um instrumento chamado convênio. E aí, para isso, a regra, a portaria 507 é clara, o município tem que aportar uma contrapartida, que no caso desse edital é uma contrapartida financeira. E por isso o valor do projeto pode extrapolar um pouquinho os 300 mil reais. São 300 mil do orçamento do Ministério, mas somado à contrapartida pode ter um valor um pouquinho acima, pode ter um custo um pouquinho acima. E o município, para elaborar esse projeto, ele tem que se unir com os produtores locais, os comerciantes locais, para bolar esse projeto e apresentar para vocês? É, eu acho que isso depende muito da característica do projeto que ele vai apresentar. Se for um projeto que demanda uma mobilização maior, com a rede hoteleira, com a rede gastronômica ali do município, aí eu acho que tem que haver essa mobilização. Depende da natureza do projeto. E existe um prazo para a execução desse projeto? Vai durar um ano, dois anos? O que vocês estão pensando? O prazo para a apresentação da proposta, ele é até 18 de setembro. O resultado final da seleção e da classificação dessas propostas é de 9 de outubro. E assim, a gente previu no edital que a execução tem que ter uma durabilidade de mais ou menos de um ano, e tem que iniciar ainda em 2015. Agora, se o projeto der certo, o que acontece? Ele pode ser replicado, enfim? Pode ser utilizada essa experiência? Pode se repetir em outros estados também? Pode ser um efeito multiplicador aí? Vocês pensaram nisso também? Pensamos. Até pelo valor da proposta e pelo volume de recursos que está envolvido. Hoje, o Ministério está aportando em torno, disponibilizou em termos orçamentários, 3 milhões para apoiar os projetos, 10 projetos. Mas quando se fala de política pública, a gente vê que vai um valor ainda tímido, considerando esse mercado que ainda precisa ser público, que precisa ainda ser apoiado, que precisa ser ainda assistido. Nós estamos entendendo como um projeto piloto. A gente já está com uma nova previsão para os próximos anos, ou pensar numa ação que seja maior, mais ampla. Mas, por enquanto, a gente está tratando ele como um piloto. Mas existe, sim, a perspectiva de, no futuro, a gente ampliar esse atendimento. Mesmo porque a procura está sendo grande, a gente recebe uma infinidade de telefonemas. Porque nós colocamos lá, são 214 municípios que estão no mapa da regionalização. Mas aí, quando vem o segundo critério, que são municípios que tenham sido atendidos pelo Pronatec, na portaria 76, lá de 2015, você acaba eliminando vários municípios. Porque nem todos os municípios que estão no mapa da regionalização, no mapa do turismo, serão contemplados nesse momento por esse edital. E aí, a gente recebeu, até recebido alguns e-mails, ah, mas eu estou no mapa, eu gostaria de participar desse projeto, eu tenho uma proposta interessante. Mas, infelizmente, a gente teve que definir o critério para adequar a nossa disponibilidade orçamentária, que é uma pena. Mas, na verdade, a gente tentou fazer o máximo com o que a gente tem disponível para 2015. Bom, já houve uma experiência, né, durante a Copa do Mundo, com produtos da agricultura familiar, enfim. A ideia é que isso se repita também, mais ou menos parecido? É, a gente, nós temos uma... Na verdade, durante a Copa do Mundo, o MDS desenvolveu uma ação voltada para a alimentação saudável, que ele chama Brasil Orgânico Saudável. E, na ocasião, nós não atuamos junto com o MDS, mesmo porque a gente estava, o nosso foco estava na qualificação e a gente estava passando também por um processo de mudança. Mas, para as Olimpíadas, nós temos aí já uma parceria em andamento com o MDS, onde nós vamos estar apoiando, né, o MDS pretende repetir a dose, essa experiência que foi feita na Copa, e nós vamos estar apoiando o MDS na divulgação, né, dessa ação voltada para a alimentação saudável. Neuza, quando se incentiva esse setor à gastronomia, enfim, qual é o impacto? Quem se beneficia? Na verdade, toda a cadeia produtiva do turismo, né, porque, por exemplo, quando você faz um festival gastronômico, você mobiliza toda a cadeia regional, toda a cadeia do município. Você acaba atraindo pessoas, né, para a pousada, para o hotel, você acaba facilitando para o pescador que vai lá e pesca teu peixe, para que haja um consumo maior do seu pescado. Você incentiva as pessoas que trabalham com a terra, até exanato, a se organizarem para vender os seus produtos. Então, assim, toda a cadeia produtiva, você gera emprego, você gera renda e estimula a competitividade ali no setor, no município. Bom, para a gente encerrar, só vamos relembrar os prazos, né, quem quiser participar dessa chamada pública, tem até que dia para fazer isso? Tem até o dia 18 de setembro, para encaminhar a proposta via SICONVE, que é o portal de encaminhamento de projetos do governo federal. Essas propostas serão analisadas, né, e depois o resultado final dessa classificação vai sair dia 9 de outubro. 9 de outubro. Nós estaremos publicando o resultado da classificação dessas propostas no site do Ministério e talvez também no Diário Oficial da União. Tá certo então, Neuza. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Até uma próxima, Carla. E nós estaremos à disposição e mais uma vez agradecemos a NBR pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.turismo.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto